Acabamos de fazer aqui uma visita à capital do Natal. Como é sabido, houve uma grande polémica que deu, ou pouco do ar, uma imagem que não corresponde minimamente à realidade do que é a capital do Natal. Realmente foi uma campanha surpreendente que, no fundo, teve como gênese visitas de alguns dos espanhóis que vieram à capital do Natal, ao que parece, talvez iludidos por publicidade feita por agências de viagens em Espanha, que diziam haver aqui pistas de sequinho. Essa questão associada ao mau tempo, que realmente provocou estrangos aqui no recinto, e, eventualmente, alguma animação que poderia ser mais. Tudo isso associado, a tal altura, até duas regras que estavam aí bem tratadas. Já tudo era motivo para denegrir a imagem deste evento. Para bem, eu fiz questão de vir aqui, porque, na verdade, até hoje, eu não vi ainda, da parte da promoção do evento, imagens do que se passa aqui dentro. Eu fiz questão de entrar dentro dos equipamentos. E, realmente, aquilo que pudemos constatar é que o Palácio do Gelo é um equipamento extraordinário, de um encantamento muito bonito, está cheio de gente, e eu vi que as crianças estavam encantadas com as esculturas, aliás, esculturas, dezenas de esculturas de gelo. Dentro do Palácio do Gelo há neve autêntica, produzida com água aqui do Rio Tejo, neve e gelo, e, portanto, as crianças podem brincar com neve ali dentro, dão espaço justamente para as crianças brincarem com neve, de maneira que tive a oportunidade de ver a grandiosidade desse equipamento, que é o Palácio do Gelo extraordinário. Como a pista do gelo é uma grande pista, está cheia de gente, com uma roda gigante, como as pistas de tabagã, portanto, todo o recinto hoje está cheio, quer dizer, mas na realidade eu penso que as imagens traduzem bem o que é a realidade da capital do Natal. Perante essa desinformação que foi objeto deste evento, eu achei que valia a pena fazer aqui uma visita e convidar os, particularmente os oerenses, e os meus portugueses também, a seguirem-nos, a acompanhar-me nesta visita e poderem ver que realmente estamos perante algo que é o único e que se faz pela primeira vez em Portugal. De maneira que deixo aqui o convite para que venham, vejam com os vossos olhos, porque é um encantamento para as crianças.